O problema do seu cliente não é renda, o problema do seu cliente não é projeto, o problema do seu cliente não é orçamento, nem muito menos BIM. Presta atenção aqui em mim. Hoje em dia, o problema está na construção. As pessoas não têm recurso para construir, para reformar. E é isso de fato que empaca que você venda seus projetos, que você agregue valor no seu trabalho. Eu não estou dizendo aqui que você tem que parar de fazer projeto, que você tem que parar de renderizar, que você tem que parar de fazer orçamento, que você tem que parar de usar BIM. Claro que não, isso faz parte. Mas isso é atividade meio, não é atividade de fim da construção civil. É por isso que muitas pessoas que não são nem engenheiros, nem arquitetos, nem filósofos, contadores, corretores de imóveis, ganham muito mais na construção civil do que você, engenheiro e arquiteto. E não adianta ficar com mimimi, chorando e reclamando, até porque você está olhando para o lado errado. Enquanto as pessoas estão aqui querendo saber como levantar os recursos para construir o sonho dela, você está ali querendo vender uma coisa que ela não tem interesse. Ou pior, que ela não tem nem como pagar. Então o que eu quero falar para você? Você não precisa estar se sujeitando a essas pessoas, não precisa estar se sujeitando a um contador, a um filósofo, para fazer um projeto para esse cara, para depois ele ganhar uma grana alta em cima da construção. Você pode fazer tudo isso. Você já tem a faca e tem o queijo na mão. Se pessoas que são de outra área estão fazendo, como é que você não pode estar fazendo isso também? Preste atenção. Projeto, render, BIM, orçamento, tudo é importante. Mas são as atividades meio. Ninguém quer um render, ninguém quer uma visualização 3D, ninguém quer uma realidade virtual, as pessoas querem a casa pronta. Isso tudo vão servir para agregar valor, para ser um diferencial. Mas se você não souber como levantar os recursos e como construir de fato o sonho do seu cliente, você sempre vai acabar trabalhando para outra pessoa. E é isso que eu não quero para a sua vida profissional. Quer aprender sobre como ganhar dinheiro de fato na construção civil, ter sua construtora e trabalhar com construções financiadas? Clica no link aqui abaixo e venha.